Te admiro como mulher, como esposa, amiga, profissional, tudo o que você é. Saiba que eu sou literalmente um fã seu. Eu sou um privilegiado em ter você ao meu lado. Hoje nos tornamos marido e mulher. Diante de Deus e de todos os nossos entes queridos que hoje compartilham conosco esse dia, por meio do amar-te, respeitar-te, apoiar-te nos momentos difíceis. Tiago César Miranda Soares. Desde o dia que eu te conheci, me sinto como se estivesse vivendo conforme os planos de Deus. Eu entendi que você é o meu propósito e com esse propósito que eu quero viver o resto da minha vida. Eu ia abrir o olho, não? E aí, menina? Ficou, amiga. Você não é vossa? Eu estou um pouco ansiosa com a decoração com as peças. Eu tenho um pouco ansiosa com a decoração com a decoração com a decoração. Quando eu olho em você e digo... Eu escolho você por o resto do meu mundo. Música Amiga! Amiga! Eu já estava cantando no colchão. Isso aqui é só uma lembrancinha da gente, nós madrinhas. Muito carinho, a gente quer lhe homenagear com essas rosas. É maravilhoso. Você parece ruim. Deixa a Silvia mais bem. Olha que eu não vou chorar ainda. E tem foto do noivo no grupo, hein? Eita, gente! Eita! Que bom saber que ele está se arrumando com a peça dele. Tchau! 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 ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Ângela, te recebo, Tiago, por meu esposo e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias das nossas vidas. Que Deus abençoe e proteja esta promessa que acabaram de fazer um ao outro. Que ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Uma salva de palmas. Todo mundo depois que eu senti o sabor De um beijo com tanto amor Que você deu em mim E nos teus braços Vivi um encanto Que eu nunca imaginava Você me iluminou Quando eu não mais sonhava Oh, no, 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 no Você mostrou O que eu nunca vi E com carinho explicou O que eu nunca entendi Que eu tinha tudo E não tinha nada Amar é o que eu mais precisava A tristeza acabou Agradeço a você Tudo aquilo que só Antes de te encontrar O mundo não te amou Quero te dizer Teu amor mudou Minha vida Amo você demais Te peço por favor Pra me prometer Que nunca vai ter despedida Vou contar De ficar um segundo Sem ti Tiago César Miranda Soares Uma pessoa de muita paciência Eu diria Uma pessoa que sempre Que oferecerem um cavaco Pra uma canjinha Ele irá aceitar Aquele com a maior força E capacidade Que eu conheço De se reinventar Carinhoso Companheiro Compreensivo Fiel Generoso E com um dos corações Mais lindos Que eu já conheci E com a presença De alguns aqui Ronaldo Me chamando de Super agitado E Dani Né Hiperativo Aconteceu Nosso primeiro beijo Quem diria Que aquele primeiro beijo Roubado Sim Foi ele que roubou O primeiro beijo Ele pode dizer que não Viraria uma linda História de amor E no sábado Da mesma semana Me convidou Para comemorar O seu aniversário E em seguida No domingo Fomos na missa Na praia O nosso queridíssimo Padre Sávio Né Que é a nossa cara E após isso Fomos formando Pro pagode Não existe nada Mais nossa cara De ir pro pagode E também Ir pra missa O equilíbrio é tudo Que você continue Me mimando muito E sempre dizendo Que eu tenho razão Mesmo nós não sabemos Mas nós dois sabemos Que não é verdade Agradeço por me amar E a forma que me olha E cuida de mim Mesmo acabando Com todos os doces Em casa Antes mesmo que eu consiga Um último pedaço Tá perdoado Por ser o meu melhor Fotógrafo Nas viagens Desde então Não nos separamos Já estamos juntos Há quase Três anos Houve a pandemia Desafios E muitas conquistas A maior hoje Nosso fruto Augusto César Desde o dia Que eu te conheci Me sinto como Se estivesse vivendo Conforme os planos De Deus Hoje Nos tornamos Maria e mulher Diante de Deus E de todos Os nossos entes queridos Que hoje Compartilham Conosco esse dia Prometo amar-te Respetar-te Apoiar-te Nos momentos Difíceis Na alegria E na tristeza Na saúde E na doença Pelo resto da minha vida Te amo Eu entendi que você É o meu propósito E com esse propósito Que eu quero viver O resto da minha vida Te amo Nunca pensei Que você Me deixaria Desse jeito Sem dormir direito Imaginei Que fosse um passatempo Qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração Me enganou E agora Meu mundo É seu mundo Seu corpo Em meu corpo É um só É um sentimento Maior Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde Alguém Você mudou A minha História Te amo Como nunca Amei Ninguém Te quero Como nunca Quis Onde Alguém Você mudou Você mudou A minha História Estão casados Muito bem Agora o beijo Que todo mundo Quer ver Muito bem Terco a noção Adorei Tá na cara Por favor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara De contente Entrou no meu coração E se trancou 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 Ela é demais E se trancou 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 Tchau, tchau. Augusto César, você tem o resultado, olha Augusto César aí na área, papai, sorteia a ZLVC. Tchau, tchau. 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 Augusto César. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.